Música Pelo direito de fazer piada Segue sem perceber Que nesse caso a piada é você Pelo direito de fazer piada Segue sem perceber Que nesse caso a piada é você Larisse, mimisse E perto o povo grita Isso é mimimi De um lado e do outro Ele se protege e o povo grita Isso é mimimi E aqui embaixo ninguém percebe Só se grita mimimi 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 Pelo direito de fazer piada Segue sem perceber Que nesse caso a piada é você Pelo direito de fazer piada Segue sem perceber E nesse caso a piada é você Eu também Eu também Eu também Segue no discreto Eu não te reteito Mimimi Mimimi E nesse caso a piada é você E nesse caso a piada é você Obrigado.